Finalmente eu assisti a minissérie que é a Quiet On Set The Dark Side of Kids TV. Bem pesado, bem pesado, bem pesado, principalmente pra quem viveu ali a Nickelodeon que nem eu vivi quando eu era criança. E tudo bem que esses casos eram um pouquinho antes de eu começar a assistir, porém, gente, muito, muito triste ver o quão as crianças sofriam e hoje em dia ainda sofrem, porém eu acho que hoje em dia é um pouco mais difícil disso acontecer, que antigamente era mais tudo muito liberado, né? E esse Rob Schneider, muito bizarro, como, né, eu não vou dar spoiler aqui, mas é realmente, assim, muito estranha essas coisas e a Amanda Bynes também, que eu vi que ela tava sofrendo bastante, eu vi, assim, várias reportagens dela bem louca, né, na mídia e tudo mais, mas não é por menos, né? E agora eu vou falar um pouquinho de spoilers pra quem quiser assistir, saia do vídeo, porque o Rob Schneider, até então, ele é muito bizarro, ele fez coisas muito bizarras, mas ele não foi acusado de nada, né, diretamente, ele não tem nenhuma acusação, assim, de assédio, não tem nenhuma acusação desse tipo de coisa. E mais bizarro ainda o Drake Bell, que eu sabia que ele tinha vários problemas, que depois que ele saiu do Drake Josh ele meio que sumiu, e eu não sabia, né, eu era criança também, e eu não sabia por que que ele tava sumido, enfim, mas eu nunca ia imaginar que ele que ia ser a vítima ali do cara, do set ali, enfim, né. E também, assim, pensando agora, né, com essa visão, assim, mais adulta daqueles episódios, principalmente do Zoe 101, eu gostava bastante, mas eu achava muito estranha algumas coisas, mas eu era criança, a gente acabava relevando, né, mas de fato, assim, é muito estranho, era muito sexualizado e eram meninas bem novinhas ali fazendo, né, e também essa questão, assim, do Brian Peck ter feito isso com o Drake Bell, mas quem assistiu a série ali viu que era uma coisa muito, muito bizarra, porque, no final das contas, ele acabou morando na casa dele, enfim, é uma coisa horrível, né, é uma coisa que a gente não consegue entender, eu não sei até que ponto foi, tipo, uma síndrome de Estocolmo, ou realmente ele se sentiu preso ali na casa dele, né, e uma coisa que chamou muito a atenção, que quando eu vi o desenho, eu tinha certeza que era do Gacy, mas eu não acreditei, né, porque ele ser amigo do Gacy, nossa, isso era uma coisa, assim, mais impossível e perigosa, né, porque imagina, então realmente ele aprendeu com um dos maiores assassinos aí de meninos, e estupradores de meninos, né, e teve outro caso também de uma menina de 11 anos, eu acho que ela tinha, no início da minissérie, eles contam ali que o cara, né, tava tentando sair com ela, me lembrou muito do filme Confiar, aqueles assuntos dele ali, de se encontrar no shopping, não sei o quê, então, nossa, bem chocante, assim, ver, e triste, porque daí a gente vê, assim, que a nossa infância também tá no meio de muita podridão, e aí a gente admirava ali os desenhos, os atores, os atores não têm culpa disso, mas saber que eles passavam por isso e que eles tinham jornadas de trabalho horríveis naquela idade, é muito chocante, assim, é muito quebrar um pouco, assim, com aquela nostalgia da infância da gente, né, então acredito que todos que assistiram essa série e são dessa época devem ter partilhado, assim, desse pensamento. Obrigado.